Posso chamar em conjunto os itens 8 e 9, são os processos 48.553.74.2011.67 e 60.11.2011.50. Instauração de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento das propostas referentes. A terceira revisão tarifária periódica da CAIOA Distribuição de Energia SA, a vigorar a partir de 10 de maio de 2012, e a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2013 a 2016. Ambos os processos são relatados pelo diretor Julião Coelho. Senhor diretores, a revisão da CAIOA também tem vigência a partir de 10 de maio de 2012, e a SRE apresentou sua proposta por meio da nota técnica 29 de 2012. Em relação ao DEC e FEC, a SRD analisou a proposta formulada pela licitadora mediante a nota técnica 7 de 2012. Então passo a fundamentação, indo direto para o parágrafo 11, no qual está consignado que, de acordo com a proposta da SRE, o reposicionamento tarifário da CAIOA deve ser de 9,01%, em razão do cúmpito de componentes financeiros, o correspondente efeito médio a ser percebido pelo consumidor é de 9,25%. A tabela baixa apresenta cada um dos itens da receita requerida. E aí o que se percebe, senhor diretores, é a parcela A aumentando em 5,87%, com participação na receita de 72,65%. Merece destaque a variação positiva da compra de energia, do custo de compra de energia, com impacto de 4,15% no reposicionamento tarifário, e participação na receita de 45,28%. Aqui o que se percebe é um aumento, sobretudo, no CCAR de energia nova, que impactaram 4,46% no reposicionamento tarifário. Em relação à parcela B, há um aumento de 3,14%, e esse aumento se deve, sobretudo, a um aumento nos custos operacionais de 3,37%. O reposicionamento econômico, então, decorrente da conjugação das parcelas A e B, é de 9,01%. Os componentes financeiros, por sua vez, são de 2,34%, chegando ao resultado de 11,35%, decorrente da soma do reposicionamento com os componentes financeiros. E aí, com a retirada dos financeiros do ano anterior, o efeito médio para o consumidor é de 9,25%. A tabela subsequente apresenta o efeito médio por subgrupo tarifário. O que percebe o maior aumento é o consumidor B2, 14,30%, ao passo que o consumidor do subgrupo A2 tem uma redução de menos 4,37%. A elevação tarifária percebida pelos subgrupos B2, B3 e B4, acima do B1, se deve à alteração da relatividade das tarifas dessas classes em relação à residencial, conforme estabelece o submódulo 7,3 do PRORET. Cumpre observar ainda, em relação à estrutura tarifária da Caioá, que serão avaliadas, ao longo do processo tarifário, inconsistências apontadas pela SRD nos dados encaminhados pela distribuidora relativas à campanha de medidas e aos dados para cálculo dos custos médios. E a particularidade no mercado de alta tensão da Caioá, decorrente da significativa participação de consumidores com geração própria, o que leva os mercados de demanda e energia a terem comportamento divergente com baixa energia associada à demanda faturada. Passa-se então o fator X, em que a componente XPD foi calculada pela SRA em 1,31% e a componente XT em 0%, uma vez que a Caioá, em relação aos seus custos operacionais, tem resultado que converge com o valor indicado pelo método de benchmarking, razão pela qual então a componente XT teve valor nulo. Bom, na sequência, no item 26, apresentarei a tabela dos itens da parcela B, chegando a um valor total de aproximadamente 82 milhões depois do ajuste de mercado. em relação aos custos de administração, operação e manutenção, com destaque para os custos operacionais, vale aí conferir as tabelas dos itens do parágrafo 32, em que estão apresentados os valores em 2007, ativos de consumidores, valores de OPEX em 2008, e os valores trazidos para 2011 na base de ativos de consumidores e 2012 em relação ao OPEX. E aí, então, o número de unidades consumidoras, extensão de redes, mercado AT, média, baixa, alta tensão. Tentando passar mais devagar, viu, doutor Nelson? Tá, senão aí fica bom. Bom, observa-se no parágrafo 33 dos valores apurados de custos operacionais e dada a metodologia empregada no cálculo dessa componente da parcela B, que a participação desse item no reposicionamento tarifário proposto para a CAIOA tem relação com o fato de que, na estimativa do mercado da distribuidora ao longo do segundo ciclo de revisão tarifária, os valores considerados se mostraram superiores ao mercado realizado, motivo pelo qual a parcela B ficou reduzida durante os anos de 2009 a 2011. Assim, diante da perda de parcela B no segundo ciclo, verifica-se, de acordo com as regras do terceiro ciclo, a necessidade de iniciar um novo ciclo tarifário com um nível de custos operacionais mais alto em comparação com a distribuidora, cujas projeções relativas ao ano teste do segundo ciclo, mercado de referência, custos operacionais e base de remuneração, só foram as projeções, mostraram-se mais próximas das condições realizadas. Aqui, senhor diretores, o mesmo fenômeno que se verificou lá com a Bragantina, que o doutor Daniel Kluig cuidou, então, na Bragantina, de melhor expor o que eu pretendia demonstrar nesses dois parágrafos que estão destacados em negrito. Em relação ao custo anual dos ativos, que é outra componente da parcela B, com remuneração do capital, cota de reintegração regulatória e base, os valores estão apresentados na tabela do parágrafo 42. E aí, então, apresentado o valor de base, a cota de reintegração regulatória e a remuneração do capital. Importa destacar, parágrafo 43, que, de acordo com a análise da SRE, o impacto de 1% no posicionamento tarifário conferido pela cota de reintegração deve-se ao volume de investimentos ocorridos entre as datas base do segundo e do terceiro ciclo, o que resultou na elevação da base de remuneração bruta da empresa. E aqui também, talcou a Bragantino, a razão do volume de investimentos houve um aumento da base. Na sequência, os valores das anuidades, alcançando o total de R$ 4.732.814. Parágrafos 46 e 47 é demonstrada a fórmula que faz o ajuste de mercado do período de referência para o período em que a tarifa será aplicada, ou seja, os 12 meses anteriores para os 12 meses posteriores à revisão. Ajuste da parcela bem em função dos investimentos realizados. Também não se verificou a necessidade de ajuste, uma vez que a Caioá também realizou todos os investimentos a que se comprometeu. O Grupo Rede investiu bastante nessas pequenas, o que se percebe nessas três revisões. Em relação ao parcelar, a custa e a questão de energia estão aí apresentados, alcançando o valor total de R$ 133 milhões aproximadamente. E aqui o que se percebe, senhores diretores, quando a gente olha lá o sétimo leilão de energia nova, A-5, com início de suprimento em 2013, que foi realizado em 2008, de térmicas, é o custo mais alto no mix aqui da empresa, R$ 199,00, o preço médio daquele leilão. E tem um volume considerável de aquisição de energia daquele leilão, 33.000 MW hora. Então isso levou, então, um aumento aí na parcela A. A sequência custo com transmissão, conexão e uso, sistema de distribuição e transmissão. O valor total é de R$ 32 milhões, encargos e tributos na sequência R$ 45 milhões. chama a atenção que eles chegam a superar os custos com o transporte de energia. E são, constituem mais de um terço do custo de compra de energia. Outras receitas foram calculadas em R$ 2.336.653,00. E, por último, a receita verificada é o valor de R$ 267.500.000,00, aproximadamente. Os componentes financeiros estão na tabela 257, eles alcançaram aproximadamente R$ 6.200.000,00. Em relação aos limites de DECFEC, a SRD propõe uma redução média geométrica anual de 4,4% no DEC e 5,8% no FEC. Os histogramas estão aí nas tabelas do parágrafo 61. E do histórico de apuração global, verifica-se que a CAIOA tem obtido índices inferiores aos valores dos limites anuais a hora proposta, a razão pela qual se refere que a manutenção do desempenho da empresa na prestação de serviços de distribuição permitirá a não violação dos limites propostos. Então, a CAIOA tem apresentado bons resultados quanto aos indicadores de continuidade DECFEC. Dos três conjuntos de unidades consumidoras, a CAIOA solicita, em relação à proposta inicial apresentada pela SRD, elevação dos limites para quatro conjuntos com consequente redução para três, respeitando o limite global. A elevação dos limites de DECFEC para quatro conjuntos tem como argumento as características climáticas da região e a necessidade de realização de investimentos classificados como não prudentes para a construção de linhas de transmissão em 138 KV. Os argumentos colocados pela CAIOA não foram acolhidos pela SRD em virtude da insuficiência de comprovação dos aspectos climáticos e da desconsideração de outras medidas voltadas para a redução dos indicadores, tais como melhoria da logística e de atendimento às ocorrências, aumento de equipes de prontidão e elevação da frequência de manutenções programadas, medidas essas que permitem minimizar a necessidade de implantação de obras com o objetivo de garantir a qualidade do serviço. O exposto, considerando que consta dos processos indicados, voto por determinar a instalação de audiência pública mediante intercâmbio documental no período compreendido entre 16 de fevereiro e 16 de março de 2012 e realização de sessão presencial em 15 de março de 2012 com o objetivo de colher subsídios e informações para aprimoramento das propostas referentes à terceira revisão tarifária periódica da CAIOA e a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DECFEC para o período de 2013 a 2016. Eu voto. Quem é em discussão? Eu também aqui, eu tenho alguma... Porque até, Davi, eu vou lhe pedir, nesse caso e nos... em todos os demais casos, por exemplo, essas tabelas do item 12, que é o resumo da revisão, na sequência vem aquela tabela do efeito por classe de consumidor e aquela lá do item 47, uma delas aqui foi 47, do suprimento, depois manda para mim por e-mail essas tabelas comparando essas empresas. Assim, na sequência, eu acho que toda a revisão, eu gostaria que você, assim que tivesse, mandar, independente de quem seja o relator, porque, de fato, essas tabelas, dá para levantar, eventualmente, alguma dúvida que eu até tenho aqui, mas, como está abriu na audiência, eu acho que não precisamos discutir agora, permite a gente dar uma olhada antes e endereçar alguma dúvida que a gente tenha aqui com antecedência. Então, nesse caso dessas três, até porque são do mesmo grupo, tamanho parecido, eu acho que tem, fazendo aqui uma rápida comparação, tem alguns comportamentos, por exemplo, da CCC, uma das que me chamou a atenção aqui, que você pega a Vale Paranapanema, por exemplo, ela tem um efeito da CCC positivo de 0,16, na composição lá da parcelar. Já caiu a de menos 22. Deve ter uma explicação, naturalmente, mas, eu acho que aquele resumo, do processo, dos números da revisão, o impacto de cada componente daquele, dá para se fazer esse tipo de análise prévia. Então, mas nesse caso aqui, eu também vou depois olhar com mais atenção e, se tiver alguma observação, faça no curso da audiência pública. Mas a questão é que dá para fazer as duas audiências, como é um dia, porque essa aqui e a outra ficam todas as duas no dia 15 de março. Em cidades próximas, a ideia é fazer uma pela manhã, outra pela tarde, e aí a outra seria feita na sexta-feira, as presenciais. Ok. Então, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu determinar a instalação de agência pública, mediante intercâmbio documental, entre 16 de fevereiro e 16 de março de 2012, e a restrição de sessão presencial. Em 15 de março de 2012, o objetivo de colher subsídios e informações para o aprimoramento das propostas referentes à terceira revisão tarifária periódica da CAIOA de distribuição, a vigorar a partir de 10 de maio de 2012, a definição dos componentes, dos limites de indicadores de continuidade de DECFEC para o período de 2013 a 2016.